Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus Meu pai trabalha sempre portanto também eu trabalho Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque além de violar o sábado chamava Deus o seu pai Fazendo assim igual a Deus Tomando a palavra Jesus disse aos judeus Em verdade em verdade vos digo O filho não pode fazer nada por si mesmo Ele faz apenas o que vê o pai fazer O que o pai faz o filho o faz também O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz E lhe mostrará obras maiores ainda De modo que ficareis admirados Assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida O filho também dá a vida a quem ele quer De fato o pai não julga ninguém Mas ele deu ao filho o poder de julgar Para que todos honrem o filho Assim como honram o pai Quem não honra o filho também não honra o pai que o enviou Em verdade em verdade vos digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Possui a vida eterna Não será condenado Pois já passou da morte para a vida Em verdade em verdade eu vos digo Está chegando a hora E já chegou em que os mortos Ouvirão a voz do filho de Deus E os que ouvirem Viverão Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo Do mesmo modo Concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo Além disso Deu-lhe o poder de julgar Pois ele é o filho do homem Não fiqueis admirados com isso Porque vai chegar a hora Em que todos os que estão nos túmulos Ouvirão a voz do filho E sairão Aqueles que fizeram o bem Ressuscitarão para a vida Aqueles que praticaram o mal Para a condenação Eu não posso fazer nada por mim mesmo Eu julgo conforme o que escuto E meu julgamento é justo Porque não procuro fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, esse Evangelho aqui O que nós temos que entender nele é bem simples Jesus está dizendo que ele não faz Simplesmente o que ele quer Tudo o que ele faz Está em concordância com o Pai Está entendendo? Isso é que é bonito Então nós muitas das vezes Queremos que Deus faça a nossa vontade A gente reza pedindo uma coisa Deus me dá isso E a gente ainda fala assim Ah Senhor que seja feita a tua vontade Aí a vontade de Deus é outra Aí a gente entra em desespero Aí a gente começa a pular de igreja em igreja Vai atrás de pastor Vai atrás de padre Vai atrás de pregador Vai atrás de bezedor Vai atrás disso Vai atrás daquilo Porque no fundo No fundo A gente não quer Muitas das vezes A vontade de Deus Nós queremos a nossa vontade Que a nossa vontade Seja a vontade de Deus E se a nossa vontade For a vontade de Deus E aí Deus faz Aí é tudo lindo É tudo maravilhoso Aí Deus é bonito Deus é belo Deus é tremendo Mas quando a gente quer um caminho Quando a gente quer uma coisa E Deus aponta a outra No primeiro momento Para a gente não entender A primeira coisa que a gente faz Quem paga o pato é Deus Quem paga o pato é Deus Está entendendo? Ou a igreja que você participa Você já muda para outra Porque no fundo No fundo A gente quer Que Deus faça A nossa vontade Então hoje De verdade Fale para Deus Deus Que seja feita a tua vontade Olha o que você vai falar Que seja feita a tua vontade Senhor Que a tua vontade Prevaleça sobre a minha Mesmo que doa E aí tem coragem? Tem coragem? Mesmo que doa Senhor Seja feita a tua vontade O que eu posso garantir para vocês É o seguinte A vontade de Deus Sempre é o melhor para nós Talvez no primeiro momento A gente não entenda Mas lá na frente A gente vai entender Que é o melhor Então queira isso Tá bom? E que Deus te dê essa força Para você poder também Entender isso Que o que Deus tem para nós Mesmo que a gente não entenda É o melhor Força e coragem Força e coragem É o melhor para nós